Bom, e aí o que que acontece? Quais são os meios de mensagem? Brasil, em 2019, já se tornou o país do Reuters Report que tem a maior proporção de pessoas usando WhatsApp. O legal é que eles estão dando proporção e não número total de usuários, porque tem mais gente na Malásia do que no Brasil, se eu não me engano. Mas a proporção de brasileiros que usam WhatsApp já é maior. O Brasil é o país do Reuters Report com a maior penetração e uso de WhatsApp para consumo de notícias. 60% dos brasileiros, 53% dos brasileiros aqui estão falando que usam WhatsApp para informação. É mais de 80% o número de brasileiros com WhatsApp, segundo a própria tabela deles. É 84%. Mas que usa para informação, 53%. Já é o país que mais usa o WhatsApp para se informar. Outros aplicativos populares, Messenger, que não pegou aqui no Brasil, Viber, que não pegou aqui no Brasil, e por aí vai. E essa é uma das informações mais críticas e é onde você vê onde o Brasil se insere. Que é uma outra pergunta que eles lembraram de incluir. Você participa de grupos para compartilhar notícias? Ou você recebe a notícia dos seus amigos? Brasil, Turquia e Malásia são os países que têm o maior número de pessoas que participam de grupos para compartilhamento de notícias e política. E que diferença que faz um grupo estar compartilhando esse tipo de informação? Ah, isso aqui, depois, se você já estava no YouTube e começou a receber vídeo da Indonésia, vídeo da Índia, vídeo das Filipinas, ou de alguns outros países, você fala, o que estão mandando essa informação simples? O brasileiro consome a informação da mesma maneira que eles. E aí para o algoritmo é tudo a mesma coisa. Fala gringo e compartilha, comenta bastante, xinga muito. Então, vai aí. Proporção de usuários que estão em grupos com pessoas que você não conhece compartilhando notícias. Brasil, Turquia e Malásia são de longe os que mais consomem informação que estranhos estão compartilhando em grupos. Então, de quem que a gente busca informação? É de site, é de fonte, com credibilidade, é de rede social. E quem está te mandando essa informação em rede social? Em 60% dos casos, não sei. Mas estão me mandando aqui, a informação chegou. É assim que as pessoas vão ter acesso a maior parte do conteúdo que a gente puder produzir. Ou melhor, é assim que a maioria das pessoas pode ter acesso a isso. Se você não faz um conteúdo que é minimamente compartilhável, é desse grosso que você está ficando de fora. Não estou dizendo que você tem que mirar nessas pessoas, mas é isso que acontece. Ou, às vezes, não é nem um grupo do Partido Novo. Sim. Vou repetir aqui. Você está dizendo que você recebeu mensagem para, se você quiser receber notícias do Partido Novo, entre nesse grupo. Estranho que entrou em contato com você do nada. Às vezes, você não tem nem como saber se é o Partido Novo mesmo esse número. Se é o número oficial deles. Ou se é alguém que está fazendo um grupo como o Partido Novo, para quando chegar perto da próxima eleição, indicar candidatos de outro partido. Ou entregar a sujeira do próprio partido, para você falar, não é alguém do Novo falando, que o cara do Novo faz isso e aquilo aqui. Esse é o ponto. Quando você faz parte de grupos que você não conhece as pessoas que estão lá dentro, você não faz ideia do por que essa informação está circulando lá, e você não tem nem como verificar a fonte dela. E se você não tem acesso à internet fora do WhatsApp, você, de fato, não tem como ver mais nada além daquilo. Só o que chegar por ali. Então, a gente tem acesso à internet no Brasil? Tem. O Brasil tem 70% das pessoas com internet. Mas para muitas dessas pessoas, o buraco que elas podem usar para olhar na internet é muito estreito. E bem limitado. E mediado por pessoas que você não sabe quem são. Outras coisas legais. Você confia na informação que veio do seu grupo. Brasil é um dos países que menos confia na informação e mais confia na informação do grupo. Você, ah, porque 30% dos brasileiros fazem, porque tem um grande número de brasileiros que fazem parte de grupos de notícias. Proporção de quem usou um site partidário na última semana. 40% dos brasileiros entrevistados frequentam sites partidários entre os que fazem parte de grupos de notícias com estranhos, mais de 60%. Então, de quem são esses grupos de notícias com estranhos? Que, coincidentemente, estão compartilhando mais notícias partidárias? É basicamente por aí que as pessoas estão recebendo essa informação. O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte. Se a sua informação científica é partidária, por exemplo, aquecimento global, preservação de diversidade, abortos, células-tronco, vacina, terra plana hoje em dia, você tem grande chance de ser ou não ser compartilhado mais em grupos com base na orientação política daquele grupo. Eu não estou falando isso aqui para explicar a situação política do Brasil. A gente está vendo a situação política do Brasil. Eu estou falando isso aqui porque cada vez mais o filtro que vai trazer as pessoas para a sua informação é um filtro político de um grupo desses. Principalmente de quem faz parte de grupos com pessoas estranhas para compartilhar ou não aquilo. Esse é o meio, esse é o filtro que a gente tem. E a aula que vem é a aula sobre formação de comunidades, por isso que eu quero que vocês vejam o vídeo da Terra Plana até lá, para vocês entenderem um pouco o que acontece depois que você entra e se fecha em uma comunidade dessa. Já adianto para vocês o principal. Essas pessoas vão ficar cada vez mais fechadas para qualquer informação que você tentar passar para elas. E eu estou falando aqui independente de orientação partidária. Quem faz parte de um grupo de notícias político tem mais acesso à informação político-partidária e dentro da ciência essa informação é enviesada e essa pessoa vai estar cada vez mais fechada para ouvir o que você tiver para passar para ela. Então adianto para vocês, está polarizada a ciência no Brasil? Está polarizada a maneira como as pessoas encaram a ciência ou o que elas pensam dela? Mal começou. Mal começou. Vocês estão vendo isso aqui. Eu estou mostrando desde 2013 para vocês verem como nada do que está acontecendo é surpreendente. Se essa tendência continua, vai por mim. Mal começou. Oi. Eu vou repetir a pergunta para as pessoas que poderiam ouvir. Se todo mundo só quer compartilhar notícia com opinião, se a opinião já está fechada e formada ali dentro, para que eu quero participar disso? Se você não participar, quem está dentro daquele grupo nem vai saber que isso existe. Ou vai saber uma versão completamente errada disso. Então assim, o que eu prefiro? Não participar. Entre emitir uma opinião para entrar em um grupo ou não emitir, eu sou dos que não emitem e nem circulam ali dentro. Mas eu sei que isso me exclui de falar com um grupo enorme de pessoas que teriam que ouvir essa opinião e que inclusive teriam muito mais a aprender com o que eu estou falando do que a média de quem está me ouvindo. Mas isso é voluntário. Eu estou fazendo uma escolha consciente. Estou abrindo mão disso. Vou só para outra pergunta ali. Eu volto para você. Mas é radical assim? Tipo, é exclusão ou não? Não tem como eu não dar minha opinião e ainda assim conseguir atingir um público considerável? Não tem como fugir? Eu atinjo um público considerável, que eu penso considerável, sem emitir opinião. Mas tem públicos e públicos e públicos com os quais eu nunca vou falar. É simples assim. E eu não sei se esses públicos tomam decisões que me afetam ou não. Especialmente em ciência hoje em dia. É só a troca que a gente está fazendo. Não estou dizendo que vocês têm que seguir para o caminho nenhum. Só quero que vocês estejam muito conscientes do que está ficando de fora ou não quando a gente faz essas escolhas. Depois que uma comunidade fechou uma cabeça, se você não muda a cabeça dessa comunidade. Ou muda com muito custo. O ponto é, se você não fala com essa comunidade, ela vai fechar a cabeça para N outras coisas. Aquecimento global é um ponto desse que, claro, não existe uma estratégia de conversão das pessoas em respeito do aquecimento global. Hoje. Metade dos comunicadores de ciência no mundo estão tentando ver como comunicar aquecimento global de maneira que as pessoas mudem de opinião. Para quem não acredita nisso. Ninguém até hoje deu uma estratégia e falou isso aqui funciona. Mas é um assunto. Se isso acontecer com todos os outros, é um problema muito maior. Então, não falar com essas comunidades garante que elas vão fechar a cabeça para N outras coisas, como se a Terra é redonda ou não. E a gente vai usar o documentário justamente para discutir isso. Mas, guarda, se vocês têm perguntas a respeito disso, de o que acontece depois que as pessoas fecharam a cabeça, isso é uma aula mais para frente. Não se preocupem. Você tinha... era isso. Aquecimento, ainda tem como alguém pegar o inverno e falar, está frio hoje. Então, não tem. Se a Terra é redonda, meio que não tem como questionar. E ainda assim, isso, uma comunidade questiona. Então, não é uma questão de se a ciência consegue provar aquilo ou não. Vão chegar, mas eles não vão acreditar. Porque acreditar nisso, e a gente vai ver quando for falar de comunidades, envolve abandonar aquela comunidade. E é um outro esquema. É que o ponto que ele usa, ele fala assim, você está sendo alienado, sempre você sempre foi alienado, a ciência é uma fárcia, tudo é uma tecnologia muito grande para enganar você. E a gente vai entrar na discussão de ciência e pseudociência. O maior ponto aí que eu estou falando é, se você não falar com a comunidade, se você não souber interagir com esse tipo de coisa, mais assuntos podem ser fechados dessa forma ali dentro. E se a Terra é plana ou não, já é uma coisa que divide as pessoas, não tem o que não seja questionável por um grupo. Esse cenário de grupos polarizados, eu tenho a impressão que ele não é um cenário que acontece agora, mas é que a gente sabe que ele existe mais agora, que ele é mais relevante. Eu tenho a impressão, quando as pessoas não tinham celular para se falar, isso ainda acontecia. É a primeira aula. Grupos humanos de rede social, interagindo e fazendo a mentalidade própria, são o pão com manteiga da humanidade. Isso não é o resultado de uma coisa atual. A manifestação atual é fruto dessa tendência somada à nossa falta de alfabetização, a nossa infraestrutura de telecomunicação, a nossa dificuldade de acesso à tecnologia e financiamento celular e por aí vai, e ainda outras coisas. Então você soma características estruturais do país a uma tendência humana geral. Mas, diga. É meio na linha do que a gente estava falando, mas é mais uma recomendação. Eu não sei se alguém conhece um canal do YouTube chamado ContraPoints, é de uma mulher trans que é uma socióloga e ela está lidando com a situação política americana, que não é meio parecida com a brasileira, apesar de ser diferente nesses pontos. E aí o foco dela, tipo, o público-alvo dela é homens de, tipo, jovens, assim, aqueles homens de, tipo, de 12 a 24 anos que estão enchendo de, tipo, interior da conspiração e anti-ciência e incelos. E ela foca nos pontos de crença deles e o objetivo dela é fazer o que você falou de tia da comunidade, é ir pegando de leve as pessoas que ainda estão na margem dessa comunidade, que ainda não entraram nela e, tipo, ir afastando as bordas para, tipo, fazer um caminho muito lento. E, tipo, está funcionando, ela tem muito, tem, assim, comunidades inteiras do Reddit dedicadas de homens que saíram dessas comunidades por causa dos vídeos dela, mas ela mesmo comenta que é um trabalho que ela faz com muito cuidado, porque para tirar uma pessoa de uma comunidade que você tem identificação de, você tem que conseguir colocar ele em outra comunidade que também vai receber ele. É, eu vou... Porque essa pessoa não vai querer ficar sozinha. Eu vou colocar, vou colocar, vou usar o seu exemplo para colocar da seguinte forma. Tem aquela explicação que o gasto energético que você tem para desmentir uma mentira é 10 vezes maior do que alguém teve para criar ela. O gasto energético que você tem para desconverter uma comunidade é milhares de vezes maior do que alguém teve para fazer ela. Porque fazer você faz na rede. Você joga a merda e em quem grudar a galera converte e acabou. No caso de anticiência. Não estou falando de ideologias, mas, né? Eu jogo vacinas não funcionam, 20 pessoas ouvem, 200 pessoas ouvem e vêm e vão vir. Eu não precisei mirar nelas, eu não precisei conversar com elas por horas, eu não precisei fazer um problema. Então, se eu quiser tirar essa mentalidade dessas pessoas, eu vou gastar muitas horas e é um a um, é conversando com muito cuidado e por aí vai. Sim. Então, o ponto é, antes da pessoa ser convertida, mas a gente vai falar disso na aula de comunidades. Não, 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 é uma recomendação que a gente quiser ver alguém que está fazendo esse trabalho. Eu vou puxar esse exemplo e vou usar os outros exemplos de o cara que converte a galera da Clux Clã, a conversão de testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, simplesmente porque não estou querendo nem colocar testemunhas de Jeová como o mesmo tipo de coisa, mas para alguém deixar de ser testemunha de Jeová, você está abrindo mão de tudo na sua vida, da sua família, da sua cidade, de quem você teve contato e por aí vai. É um rompimento mais radical ainda com a sociedade e é uma coisa muito individual. A gente vai ver esses exemplos, mas é quando a gente for falar de comunidades fechadas. Eu queria complementar a coisa para não perderem a esperança, que está parecendo que está perdido. Eu acho que a pior atitude que a gente pode ter é achar que está perdido, quer dizer, que não tem o que fazer. Eu acho que ainda tem muita gente que tem dúvida e é muito melhor ter respostas que vêm da ciência do que não ter essas respostas e ficar à mercê só dos anti-científicos. É, eu estou dando os exemplos anti-científicos justamente para mostrar que assim, depois que a coisa reverte, é muito difícil tratar daquilo e a gente fica com essa sensação de ir na situação perdida. Então, se você não leva isso em conta e não fala com esses grupos que precisam receber informação dessa forma, você está dando margem para vários outros assuntos e vários outros problemas entrarem nisso. A gente chegou num ponto em que você acreditar que está pegando fogo ou não na Amazônia e uma margem de satélite é real ou não é uma coisa partidária. Então, assim, quanto mais margem a gente dá para não falar com as pessoas que estão nesse tipo de situação aqui, mais assuntos vão cair nesse ponto, mais realidade vai ser questionada com base nesse tipo de questão. Eu vou para ali e vou para cá. É aquilo ali. O que vem para mim aqui dentro é muito confiável. Aí, é tipo, a gente tem que não ver muito essas pessoas que ainda estão com a cabeça aberta para ouvir, porque elas não falam muito. Então, a gente vê muito esse pessoal que já está no extremo do extremo. Aí, parece que está tudo perdido. Não, e o ponto que eu queria... O ponto desse slide aqui é que fala isso. 2019 é o ano em que as pessoas falam não, tem notícia falsa circulando e chegou um tanto em mim e me afetou. Eu confio menos no que eu recebo. Para onde essas pessoas foram? Para grupos em redes sociais que vão compartilhar coisas mais enviesadas. Então, o que aconteceu? Elas começaram a checar mais as fontes, não, elas pararam de acreditar mais na mídia tradicional e foram mais para o grupo delas. Então, confrontar essas pessoas com a realidade e essas pessoas são 60% dos entrevistados, só fez eles retraírem mais ainda no que acreditam e darem mais ouvido para a própria comunidade. Você acha que um reflexo disso é o... Não sei se bem o termo, mas tipo um bullying, por exemplo, a galera começou a atacar tipo o geral que fala de terra. A gente vai falar disso. A gente vai falar disso na aula de comunidade. Uma vez que isso vira uma questão identitária, acreditar ou não naquilo, define você como pessoa, deixa de ser uma crítica a argumentos e passa a ser uma crítica a você. Se você acredita que a terra é plana e que existe uma conspiração para convencer as pessoas de que ela é redonda, e isso é o que define o seu grupo, se eu virar para você e falar, cara, a terra é redonda, eu não estou questionando a informação da terra, eu estou questionando você, o seu grupo e tudo o que você acredita. Então aí deixa de ser briga de ideia e passa a ser briga de pedrada. De verdade, de verdade. Para quem isso virou uma questão identitária, você não está questionando a informação, você está questionando o caráter da pessoa. Esse é o ponto. Para você fazer uma comunidade convencer as pessoas de que a realidade é diferente do que ela é de fato, você tem que transformar aquilo numa questão de identidade. Porque uma vez que as pessoas assumem aquilo, deixar de acreditar naquilo é ser menos. Esse é o ponto. Eu acho que só para complementar, isso passa muito pelo estranhamento entre o pessoal de humanas e de exatas. Em humanas, o que você faz tem muito a ver com o que você acredita. Sim, sim. Então é muito mais comum o cara de humanas se sentir ofendido quando você critica o argumento dele do que na nossa... Ah, não. Pera, calma. Tem muita... Tem muita... Tem física aí. Vai para a física teórica lá. Super cordas. Aqui está próxima da religião, está certo? Só ajuda o argumento. Não, mas esse é o ponto. O que você fala que você é natural? O exercício de fazer ciência é um exercício antinatural de a gente começar a tratar o que a gente observa com uma coisa impessoal que pode ser questionada. Na verdade, o treino é o contrário. Ela vai falar olha, não fica chateado com o que o revisor falou do seu artigo, não se apega aos dados porque a tendência é a gente internalizar aquilo. E esse é o ponto. Só queria deixar isso muito claro para vocês. O que tem acontecido com o consumo de informação é que as pessoas estão se retraindo mais ainda para esse tipo de meio. A transição 2017-2019 no Brasil foi essa. Tem informação falsa circulando, a minha informação confiável, aí você descobre que não é, o que você faz, para de consumir essa informação de alguns meios e vai para um grupo mais fechado ainda. Com estranhos que estão compartilhando e mandando as coisas para lugares mais partidários. Mas tudo bem, é só olhar para os outros países que estão fazendo isso que é a Turquia e a Grécia que está tranquilo. Bom, tendências mundiais aí para não falar só do Brasil, tendências mundiais e lições legais de como as pessoas consumam a informação para a gente pensar em como compartilhar a informação. Vamos para a parte mais leve. Primeira coisa, só para vocês não esquecerem, qual é a primeira fonte de informação quando você acorda de dia? Entre os 18 a 24 anos, smartphone, entre quem tem mais de 35 anos, principalmente, TV. Isso aqui é a primeira fonte de notícia do dia. Pessoas mais velhas ligam a TV, pessoas mais novas vão para o banheiro, pegam o celular e vão ler ali. Idade como um todo, mídia como um todo, mundo. Pode ser que aqui no Brasil seja um pouco diferente, como eu disse, isso não foi medido dessa forma para o Brasil. Quanto mais velho o grupo etário, mais para baixo aqui ou mais para a direita no grupo de barras, maior a tendência de consumir TV. Quanto mais novo o grupo, maior a tendência de consumir redes sociais, meio online e pouco, rádio e meio impresso. quer falar com o pessoal mais velho, você tem que falar numa mídia tradicional, você tem que falar no rádio e TV. Quer falar com o pessoal mais novo, você tem que falar em mídias sociais e no meio online. Então a queda de Ibope que eu mostrei para vocês no começo da Globo, ela estava acontecendo por quê? Porque as pessoas não acreditam mais na Globo? Porque as pessoas não querem mais na Globo? Não. Simplesmente porque essa faixa etária aqui, esse vagão de mais 55 anos morre mais e esse vagão novo que está entrando aqui que é do pessoal mais novo não assiste mais a TV. É como se você tivesse cortado a nascente do rio. O rio ainda está correndo e desaguando ali, mas não tem mais água sendo reposta nele. Uma hora, isso vai secar. Isso é o que está acontecendo com o meio impresso, isso é o que está acontecendo com o rádio. Isso é o que está acontecendo com a TV. A gente só está vendo isso antes no rádio e no meio impresso porque o volume de pessoas que consumiam aquilo era menor. Então se eu quero falar com o público mais velho, onde eu podia estar falando? Na TV. Se eu quero falar com o público mais novo, mídias sociais. Oi? E menor que 18 anos? Menor que 18 anos não tinha como fazer entrevista, eles não respondem, não falam meio que eles consomem. Teoricamente, você pode apostar que isso aqui é ainda maior para menor de 18 anos. Eles vão estar mais em meio online, principalmente em mídia social e menos em TV. E tem um grupo grande de menores de 18 anos que simplesmente não tem acesso à notícia. O pai não deu tablet, não põe na TV, não faz outras coisas, então não estão se informando ainda. O ponto é que é mais onde a informação vai acontecer. Mas eu vou falar de jovens de 15 a 24 anos no Brasil. Felizmente, em 2019, a gente tem pesquisa para falar disso. Primeira vez na história. Mais alguma pergunta disso aqui? Manda. O rádio é a prova de que tecnologias não morrem, elas só mingam. A maioria das tecnologias que a gente inventou não morreram de fato. Uma que decretadamente morreu foi o telégrafo. É uma das poucas. Meio que. Ainda tem lugares que dependem de fax, tipo hospital, outras coisas, ainda usam, meio que usam e o sistema é aquele e beleza. Mas o primeiro que de fato fecharam as linhas porque o custo de manutenção era alto e tudo foi o fax. Mas a maioria das tecnologias não morrem. Inchada ainda é usada, apesar de a gente ter outras coisas hoje. Vinil voltou e as pessoas ainda usam. Fita cassete está voltando e as pessoas ainda usam. Então, a tendência das tecnologias é elas caírem para um marginal e serem usadas. Fora do Brasil, o rádio está perdendo espaço para podcast no carro. Como aqui no Brasil a gente ainda não tem tantas pessoas com Bluetooth no carro ou sistema de mídia moderno e o celular compatível para poder passar a coisa via celular, o rádio aqui ainda é mais prevalente. Mas em outros países, principalmente na Europa, eu não estou dando os números de podcast aqui, eu vou mostrar depois o porquê, porque ele ainda não é tão popular no Brasil, mas para outros lugares o rádio deu espaço ao podcast, inclusive dentro dos carros. Então tem um... Mas não morreu. E o dia que acaba a energia, a única coisa que ainda está funcionando é o rádio. vai do que as pessoas usam de qualquer maneira. Tudo bem aqui? Então só para lembrar vocês disso. Essas mídias estão deixando de ser acessíveis, essas estão sendo mais. E isso tem consequências para como essas pessoas consomem informação. Que consequências, por exemplo? Quanto mais novo, mais tende a usar a rede social, quanto mais velho, mesmo entre os mais velhos que consomem notícia online, a tendência deles é usar mais a notícia em agregadores, alerta e acesso direto. Então, entre os mais velhos, a tendência deles é menor de consumir notícia online. E entre os mais velhos que consomem notícia online, eles consomem como? Vão para o UOL, vão para o G1, vão para o R7, vão para o Terra, vão para os agregadores, para os sites que eles já confiam e consomem. Qual é a tendência dos mais novos? Consumir mais via redes sociais. Principalmente, aplicativos de mensagem. E que diferença que isso faz para a informação que essas pessoas recebem? Entre os mais velhos, a tendência é receber mais notícia editorial do que notícia curada por algoritmos de redes sociais. Entre os mais novos, a tendência é receber menos notícia editorial e mais notícia que os algoritmos sugerem. Pontos bons e pontos ruins disso tudo. Notícia editorial foi curada por humanos. E humanos, a gente julgava como detentores, como porteiros ineficientes, mas eles acabam sendo mais eficientes do que algoritmos em algumas coisas. Por exemplo, fake news em jornal é muito mais difícil. Porque o processo da reputação que a gente viu na primeira aula é que o jornal depende da reputação para se manter. Então, mentira óbvia, ele não pode deixar circular. ou ele vai ter que responder por aquilo. Então, a tendência de quem consome mais conteúdo editorial é receber menos notícias extremas. Menos notícias polarizadas, por mais paradoxal que seja. Porque essas mídias não podem deixar isso circular. Então, se eu criar um fake news hoje é, sei lá, Lula foi pego disparando tiros na Praça da Sé. Garanto para vocês que isso tem muito mais chance de circular em rede social do que em jornal. Então, os mais velhos estão menos expostos a isso. Estão menos expostos a fake news do que os mais novos. Como um todo por estarem recebendo mais notícias editorial. Não quer dizer que eles não recebam fake news ou compartilhem. O lado ruim disso para quem quer fazer comunicação, para quem quer fazer divulgação científica é que eu não tenho como falar com essas pessoas porque eu não faço parte do meio editorial. Eu não escrevo para um jornal, eu não falo numa rádio, eu não tenho um programa de TV. Como que eu vou acessar essas pessoas? Não vou. Porque mesmo que eles estão consumindo online, eles estão consumindo com coragem editorial. Eu não passo por uma coragem editorial da maneira como eu faço conteúdo. Em compensação, quem recebe conteúdo mais curado por algoritmos, recebe mais conteúdo polarizado, recebe mais fake news, mas também recebe mais conteúdo novo. E eu tenho muito mais chance de começar nesse meio. Se você está começando um meio de comunicação novo, se você está começando uma mídia nova, tem muito mais chance de você falar com pessoas mais novas do que com pessoas mais velhas. Porque são elas que buscam fontes de informação novas e são elas que estão sujeitas a algoritmos que estão muito mais interessados no que gera clique do que se aquilo foi curado ou não. Esse é o paradoxo que eu dou para vocês. Quanto mais fácil de você falar com aquela pessoa, mais fácil daquela pessoa também estar sendo mal informada por algoritmos. Esse é o trade. E isso que acontece quando a gente tem essa diferença de mais gente consumindo informação via rede social ou curagem anterior. Então, a gente devia ter mais informação curada? Concordo. mas se tiver mais informação curada, eu não consigo falar com pessoas. Não estou dizendo para vocês quem ganha nesse balanço. Às vezes só tem perdedores. Mas é esse o trade aqui. Se você for falar com as pessoas, você provavelmente vai falar com pessoas mais novas. Porque são elas que estão mais expostas a esses meios que permitem mais informação nova passar. Diga. Eu entendo. Sim, sim. Se quem... Tem dois vieses. Se as pessoas mais novas seriam mais imunizadas à informação errada do que as pessoas mais velhas. A tendência é a seguinte. Isso aqui se manifestando no mundo real. Quem está mais acostumado com a informação editorial tende a receber menos informação errada. Mas quando recebe tende a acreditar como se fosse a informação curada. Então é mais difícil de chegar, mas quando chega qualquer coisa passa. Entre os mais novos é muito mais fácil informação errada chegar e quando chega não tem o mesmo efeito porque as pessoas já estão acostumadas a verem aquilo. Mas o efeito deformativo disso é muito maior dos mais novos. porque uma coisa é eu falar para alguém que já tem uma cabeça fechada de 60 anos que o mundo é diferente do que essa pessoa pensa. Outra coisa é eu pegar um moleque de 14 anos e moldar o que ele pensa até os 19. É isso que vai acontecer aqui e a gente está vendo o fruto disso em qualquer direção. É muito mais difícil eu convencer um moleque que cresceu até os 19 ouvindo que a Terra é plana do que convencer um adulto que se converteu nos últimos dois anos. porque isso participou da formação pessoal dele e a gente vai ver isso no de comunidades. Diga. Eu só quero comentar que todo esse argumento vai em volta que o algoritmo cura o conteúdo pior que um editor, né? A gente vai ver na parte de pseudociência. Isso talvez mude, assim. Talvez mude e tem esse viés que eu estou falando. Eu prefiro, eu, Atila, só acesso as pessoas via o que o algoritmo cura. É bom se tiver uma curagem humana o Nerdologia é reconhecido como um canal de educação um canal que informa tem as fontes científicas e por aí vai. Quando existe um humano curando a gente tende a ser valorizado mas editoriais tradicionais cagam para o que eu estou falando ali. Eu faço Nerdologia desde 2013 a primeira interação com a TV mais séria que eu fui ter foi em 2019 porque chegou a um ponto em que a TV não pode mais ignorar a internet. Mas qual é a chance que eu tinha de acessar a TV por meios próprios? Nenhuma. Eu dependo do algoritmo para chegar nas pessoas mas junto comigo para não me colocar melhor do que outras coisas está indo muita coisa diferente do que eu falo para não fazer um julgamento sobre qualidade do que vai. Esse é o preço. Esse é o preço. É uma via e qualquer coisa passa por essa via. É bom porque é uma via que eu consigo ir mas é uma via que vai de tudo e é para ela que a gente está arrumando. É para ela que a gente está indo com o tempo. Bom, outro tipo de coisa o que circula para essas pessoas preferência de informação em verde. Texto em laranja. Texto e vídeo em vermelho vídeo. Entre os mais velhos prefiro muito mais texto texto e vídeo beleza vídeo nem tanto. Entre os mais novos prefiro mais texto e vídeo ou vídeo. Entre os mais novos ainda prefiro vídeo prefiro vídeo e isso está aumentando cada vez mais. E isso aqui é geral todos os países não tem um desse para o Brasil. Por conta da dinâmica de educação do Brasil a tendência aqui no Brasil a gente preferia ainda mais vídeo do que qualquer outra coisa. Parte do que tornou o WhatsApp e o Telegram populares como serviço de mensagem no Brasil é porque você pode mandar áudio. E o áudio mascara erro de grafia. apesar do serviço de mensagem terem correção de ortografia muita gente não se sente à vontade de usar a mensagem porque escreve mal porque a gente tem um número enorme de semi-alfabetizados no Brasil. Então áudio é mais acessível para as pessoas por isso. É mais fácil de ouvir e mascar os erros de português. Então por exemplo serviços como serviço de contrato de prestação de serviço por celular GetNinjas iFood Waze Waze não Uber 99 por aí vai a tendência é maior a pessoa usar mais áudio porque você está atendendo alguém e você não quer que o seu cliente perceba que você escreve mal. É uma dinâmica do Brasil e ela se manifesta com o consumo de informação como a gente prefere mais vídeo do que todo mundo. A questão é que a banda aqui não permite que circule mais vídeo. Então se vocês forem falar com as pessoas qual é o meio que eu recomendo para vocês fazerem podcast ou principalmente vídeo. Se não tiver vídeo as pessoas não acessam. Isso aqui é mundial. Não esquece que o Brasil estava no extremo lá. De quem consome isso. O Brasil estava eu perdi o slide eu perdi o slide e não coloquei ele aqui. O Brasil estava aqui. o Brasil estava eu vou falar disso ali na frente entre os países mais sociais para compartilhamento de notícias. Então isso quer dizer que a gente vai consumir bastante notícia em vídeo do que está vindo ali. O que mais? Países que usaram vídeo na última semana. Esse aqui era o slide que eu queria falar para vocês antes. Países que mais usam vídeo. Hong Kong, Bulgária, Taiwan, Coreia, Chile e Brasil. Parte desses países são países que tem uma rede de internet robusta, boa, com bastante acesso a dados. Parte desses países não tem uma rede robusta mas preferem vídeo. Por quê? É o que a gente quer consumir. Se tivesse mais banda no Brasil a gente ia consumir o quê? Mais vídeo. Então essa é a tendência. À medida que tiver mais plano de dados, o plano estiver mais barato, mais coisas estiverem disponíveis, o que as pessoas vão fazer consumir mais ainda? Vídeo. Ponto. O que mais que as pessoas preferem? Esse daqui é atributo de que mídia você consome por grau de instrução. Então, cores mais escuras são pessoas com alto grau de instrução, ensino superior ou mais. Cores mais claras são as pessoas com baixo grau de instrução, ensino fundamental ou menos. Você prefere se informar por televisão e site, por rede social ou por jornais. Quanto maior o grau de instrução, mais importância as pessoas dão para jornais. Quanto menor o grau de instrução, mais acessível tem que ser só a coisa. Então, quem se importa com o nome do jornal, quem se importa com a reputação? Quem tem mais instrução? Entende isso aqui mais ou menos como junk food. Quem que vai consumir comida gourmet e vai se preocupar se ela é orgânica, se ela tem fibras, se ela foi feita de maneira humana? Quem tem mais poder de consumo e mais grau de instrução? Quem tem menos vai preferir se a comida é doce, se ela é gostosa, se ela está disponível em qualquer canto. Esse é o nosso ponto com notícia também. Oi? Tudo bem. Se você tem vergonha de falar que você consome, é porque você não dá tanta, não atribui tanta importância para aquilo. Pode ter o viés de auto-report, por aí vai. E isso se mede com as perguntas que eles fizeram com as outras coisas. Quando essas pessoas sabem nomear quais são os sites que eles acessam, quais são os jornalistas que consomem, e o report tem esses dados todos por ali. Mas sim, se essas pessoas não estão dispostas a admitir que elas consomem notícia de outros meios, isso também serve para te mostrar o que elas se orgulham de fazer. De qualquer maneira. Isso é muito fácil de pegar. Eu fui coordenador do vestibular, há muito tempo a gente perguntava se o pessoal lia livros dos candidatos. Todo mundo lia. E você perguntava qual é o nome do último livro que ele leu, parava. É, tem isso. Tem o viés, né? Inclusive tem o efeito, né? O que você prefere adicionar na sua lista para assistir documentário? O que você vai ver hoje? O Jim Carrey pela quinta vez. Mas, o que são as outras coisas? Isso que eu queria marcar para vocês. O que é importante para você para dizer que a notícia é confiável? A pessoa que compartilhou, quanto maior o grau de instrução, mais importância a pessoa dá para quem compartilhou aquilo com ela. Então, quem vai estar participando mais de grupos com estranhos e confiando no que estranhos falam? quem tem menor grau de instrução. O que mais que eles dão? Headline? Se preocupa um pouco com o título da notícia. O que as pessoas com mais instrução se importam? Brand. A marca de onde veio aquela notícia. É da BBC? É do New York Times? É da Fox? É do G1? É do não sei o que? Ah, então beleza. Ou, ah, então isso eu não consumo. para as pessoas com menor grau de instrução tanto faz de onde veio. Pode vir do diário do buraco do giro 392 do não sei o que. Não importa. Para as pessoas com menos instrução o que importa mais do que para as pessoas com mais instrução? Se tem mais like, se tem mais comentário, se tem mais compartilhamento. Então quanto maior o grau de instrução mais essas pessoas estão preocupadas com quem fala de onde aquilo vem e menos elas estão preocupadas com fatores sociais. Compartilhamento, like, por aí vai. Se você só se preocupar em se passar como uma pessoa de reputação e dizer de onde a sua informação veio e ignorar like, compartilhamento e outras coisas com quem que você vai falar? Com quem tem um alto grau de instrução. Isso é uma crítica ao nerdologia. Eu estou lá falando segundo livro tal, segundo paper tal, segundo falaram aqui, dou os nomes de quem falou aquilo e nem sempre tendo a falar de coisas que dão mais like ou mais compartilhamento. Com quem que eu vou acabar falando mais? Com quem já tem o maior grau de instrução. Então entendam isso como uma crítica que eu faço a mim mesmo e como uma coisa que vocês têm que estar em mente também. Não esquece disso aqui. Compartilhamento, like, outras coisas são números que para algumas pessoas é mais importante. E para terminar, como que algumas coisas dessas se manifestam, essa pergunta aqui é a crucial. Se você puder pagar por um serviço, porque é quase tudo grátis, você pode ler notícia grátis, você pode ver vídeo grátis, você pode fazer o que for. Se você tiver que pagar por um serviço, qual é a sua prioridade? A maioria das pessoas fala que se tiver que pagar por alguma coisa, vai pagar primeiro por entretenimento. Netflix, Amazon Prime, coisa assim. Depois, música. Depois, notícia. Então se você colocar um paywall no seu jornal, você está excluindo quem? A maioria. quem que vai preferir pagar por notícia? Nos Estados Unidos, esse número não necessariamente se transpõe ao Brasil, mas é o único lugar que a gente tem essa medida. Quem tem, no mínimo, graduação ou superior, quem é mais rico e quem tem muito interesse em notícia. Então, notícias pagas vão ser consumidas por quem precisa menos delas. e o que vai chegar na maioria das pessoas? O que não é pago. E aí, se a informação está de graça, você tem que descobrir por que ela está de graça. Ela está de graça porque é legal, está ali, ou porque a gente distribui comida de graça no mundo? Você põe alpiste de graça para atrair passarinho que você acha bonito ou você põe o queijo na ratoeira? Se você está vendo a notícia de graça, você tem que descobrir se ela é alpiste ou se ela é o queijo da ratoeira. Existem alguns serviços que pulam no paywall, né? Sim. Mas quem que vai ter acesso a um serviço que pula o paywall? Quem está com alto grau de instrução, quem tem bastante interesse em notícia, mas não está no Grupo Rico. Esse é o... Tá? Então, se você colocar, se a sua... Se o conteúdo científico que você fizer depender de paywall, depender de coragem, depender de assinatura, depender do padrinho, do patron, do que for, para todo mundo ter acesso, quem que vai ter acesso ao seu conteúdo? Quem tem mais dinheiro e quem tem mais instrução. Teoricamente, quem precisa menos daquilo. Tá? Porque se alguma coisa as pessoas tiverem que pagar, qual que é a prioridade delas? Maior. Entretenimento. Então, não esquece disso. Entretenimento, dinheiro, é onde está o interesse das pessoas. Se as pessoas tiverem que optar por você ou outra coisa, elas vão optar por entretenimento. Se você quiser chegar nelas de um jeito barato, ofereça entretenimento para elas. Ou de um jeito mais garantido. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Claro. A gente começa a mudar um pouquinho as coisas agora. Só para colocar, não se esqueçam que aqui no Brasil, se a gente estiver falando com as pessoas, o Brasil é um dos países, junto com Chile e Malásia, na Reuters Report, que caiu entre Social First. A gente consome, compartilha, comenta, se informa, dá mais a credibilidade para o que consome com base em redes sociais, grupos, quem compartilhou aquilo com a gente. Se você quiser falar de ciência com as pessoas, qual é a melhor forma de você chegar nelas? Via redes sociais. Esse é o primeiro grande argumento. Daqui a pouco a gente vai ver dentro das redes sociais quais são mais importantes. Mas não esqueçam disso. O Brasil é um país Social First. E esses são os outros países que alinham conteúdo de YouTube e de outros lugares com o nosso. São os países que mais comentam, compartilham, dão dislike em vídeo e fazem o que for. Latino foi o vídeo com mais dislike da história do YouTube por muito tempo. Até o mundo inteiro se juntar contra o Justin Bieber ou não sei quem foi. Mas precisou o mundo inteiro contra o Justin Bieber para bater o Brasil versus o Latino. Esse é o social que a gente faz aqui. Então não se esqueçam, a gente se manifesta aí. Agora se for falar em termos de conteúdo, tá bom, bom, então eu vou falar em redes sociais. Eu vou falar do quê? Isso aqui é interesse mundial por tipo de assunto. Quais são os assuntos? Barra amarela é o interesse masculino, barra azul é o interesse feminino. Quais são os assuntos que mais falam com homens? Se você tem um canal de ciência e tecnologia, você está falando principalmente com muito mais homens do que mulheres. Presente, Átila, esse é o meu dilema. Se você quiser falar mais com mulheres, quais são os assuntos científicos ou próximos de ciência que as mulheres consomem mais do que os homens? Saúde e educação. Tem viés por idade, tem uma série de outros, a gente vai ver eles logo mais, mas de cara já te indico esse. Assuntos diferentes têm apelos diferentes para grupos. Assuntos tipicamente masculinos, segunda resposta por consumo de notícia na Reuters. Esporte, negócios, política, ciência e tecnologia. segurança e crime meio a meio e assuntos que foram mais tipicamente femininos. Saúde e educação, ambiente, estilo de vida, celebridades. Eu não estou querendo criar estereótipos, isso aqui é do que você consome notícia. Isso são as mulheres e os homens respondendo do que elas consomem notícias. Isso varia de país a país. Por exemplo, Japão estava junto com o Brasil entre os países que mais consomem celebridade. Japão. Então apesar do Japão ter um desalinhamento completo do Brasil com o padrão de consumo que eles vão para agregador, não compartilham, não comentam, em termos de interesse alinharam bem bonitinho com o Brasil por celebridade e outras coisas que eles chamam de soft news. Não vou entrar nesses interesses nessas discussões porque já não entra tanto no que a gente precisa de disciplina. Vejo o Reuters Report, ele é aberto, grátis, tenho acesso lá. Eu coloquei 2016 aqui, mas é o de 2019 que dá essa diferença de interesse. Se não for 2019 é o de 2016 mesmo, eu estava certo e eu estou errado agora. Mas é isso aí. Mas vale consumir de cada ano para você ver o padrão de como as pessoas consomem a informação mudando e esse tipo de insight que eles dão uma vez só e nunca mais repetem isso nos outros anos. E aproveitando a questão de gênero, onde você vai falar com qual grupo de pessoas? Isso aqui é o padrão de consumo nos Estados Unidos. Lembra, Estados Unidos não usa WhatsApp. Não usa. Então o padrão de uso de internet deles é diferente do Brasil, mas não tem uma pesquisa dessa. Para o Brasil. Então eu vou tentar usar os Estados Unidos para se aproximar. Se eu quero falar com ambos os sexos, WhatsApp e Twitter ainda fala mais com os dois. YouTube nos Estados Unidos é uma rede mais masculina, Instagram e Facebook é uma rede mais feminina, com maior presença, uma proporção maior de mulheres acessando. Então até a rede que você escolhe usar vai dizer se você está falando mais ou não com essas pessoas. não sei dizer para vocês se isso acontece aqui no Brasil dessa forma, tendo a acreditar que sim por experiência pessoal, mas não tome uma experiência pessoal como garantida, mas Facebook e Instagram é mais fácil de você falar com as mulheres, YouTube é mais fácil de você falar com homens. Nerdologia no YouTube, fala de ciência, no YouTube tem um grupo masculino muito maior, apresentado por um homem, isso vocês vão ver também, que é um fator, tem um público masculino muito maior. Não estou dizendo que a minha experiência descreve o país, mas isso aqui é o melhor que a gente consegue chegar. Então também tem que levar isso em conta dependendo do que você for falar e com quem você for falar. Se você for falar de esporte no Instagram, você vai ter um público menor do que se você for falar de esporte no YouTube. Se você for falar de saúde no YouTube, você vai ter um público bom, você provavelmente vai ter um público maior se você for falar de saúde no Instagram e por aí vai. Tem que fazer esse mix e match do que as mulheres preferem consumir com os meios que tem mais mulheres do que os homens preferem consumir para os meios que tem mais homens se o que você busca é tamanho de audiência. Diga. Então, na hora de você reparar o YouTube te dá essa análise ou você vai analisando o que você tem e 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 o que você tem O YouTube me diz do meu canal. Ele fala o seu canal tem 80% de homens. Ele não me diz em relação ao YouTube todo o seu canal tem mais homens do que a média. Que é uma coisa que eu queria. Mas ele não me dá. E essa é bem útil? Muito útil. Muito útil. E eu também não quero ter que falar de saúde para falar com mulheres. Eu não quero ter que falar de lifestyle nerdologia sobre batom para estar falando com o público feminino. Mas se eu não fizer a nerdologia de batom eu estou ignorando o público feminino grande. Tudo isso são escolhas. A gente abre mão de certas coisas. que é uma coisa. Então eu vou ter que ver